e fala galera beleza vídeo novo e ó vídeo muito interessante porque eu vou ensinar você hoje a detectar tá guitarras feitas de papelão madeira compensada MDF papel higiênico qualquer outra porcaria onde eles laminam por cima depois em vernizam pintam sei lá o que eles fazem e te vendem por um preço que como eu disse tinha que ter vendido por você por um preço de rolo de papel higiênico mas eles não vendem aí a gente compra e não sabe tá então para quem não me conhece tá chegando agora no canal eu sou o Bruno eu tenho uma assistência técnica na Inglaterra onde eu trabalho com eletrônica e luteria amplificadores ovulados transistorizados guitarras violões contrabaixos e afins se inscreve no canal deixa seu joinha navega no meu canal tem bastante conteúdo relevante sobre esse assunto e também rock'n'roll guitarra e também afins nesse tipo de assunto tá vai lá não se esquece de se inscrever no canal para você receber os vídeos sobre guitarra tá esse tipo de assunto que eu sei que é um pouco escasso na internet e conteúdo nunca é demais então vamos lá primeira coisa eu posso falar desse tipo de instrumento porque como as pessoas sabem eu sou o tiê sou guitarrista profissional e fui logista no Brasil tinha loja de instrumentos musical então eu tenho um gabarito para tentar explicar para você quando o instrumento presta quando ele não presta e as possibilidades que você tem para sair fora disso mas antes de começar eu já vou avisar que não para quem não é técnico para quem não 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 é um luthier por exemplo que nem eu que trabalho com essas coisas não existe uma receita de bolo que você vai olhar para o instrumento falar vou sair fora isso daqui é feito de papelão não tem isso tá isso não existe existe coisas e etapas que você pode seguir para não cair nessa roubada tá não não se dá mal não jogar seu dinheiro em troca de papel é isso antes de eu começar eu queria contar duas experiências não vou citar marcas de instrumento vou citar só de uma só porque não era bem uma marca uma falsificação então é diferente a outra já é uma marca porque eu sei que tem pessoas que vai ter esse instrumento no Brasil eu sei que tem muita muita gente que tem esse instrumento e vai pode ficar ofendido é assim quando eu tinha assistência técnica no Brasil um cara levou uma guitarra para mim uma extratocaster ele falou assim para mim é podem ficar tranquilo não é Tajima tá não é garanto que não é tajima ele falou assim viu Bruno preciso que você veja para mim porque o captador da ponte da minha guitarra não tá funcionando tá aí eu peguei vamos regular a guitarra inteira ele falou vamos eu peguei foi tá bom aí eu já peguei e troquei as cordas da guitarra no que eu tirei as cordas eu tirei o escudo no que eu tirei o escudo eu olho fui olhar o captador eu tirei o captador para ver para ver tava com problema na bobina já era teve que trocar enfim aí na cavidade onde fica o captador eu achei estranho o jeito que era madeira em relação a cavidade dentro onde não tem acabamento em relação ao sunburst de fora onde você consegue ver a madeira no no na parte tem o verniz translúcido né mas é muito diferente a parte de fora parte de dentro uma madeira madeira a outra parece papel eu peguei a pontinha da chave de fenda e cutuquei cara o jeito que eu passei a chave de fenda era papel dá para entender dá para acreditar pior que o meu inscrito no canal que deu a ideia de fazer esse vídeo que pediu para mim detectar instrumentos que pediu de MDF aquilo era papel cara papel puro que que os caras fazem os caras pegam aglomerado de resto de papel provavelmente tem papel higiênico sujo ali dentro eles devem bater tudo aquilo misturar mete cola sei lá o que que eles aprontam faz a reciclagem deles e deve fazer um bloco que não é madeira um bloco de papel duro aí os caras cortam no molde da guitarra deixa certinho e põe uma lâmina mas muito fina da mais fina que uma folha de sulfite de madeira em cima e em volta do instrumento para dar o acabamento entendeu depois o cara pega em verniz e pinta sei lá passa seladora não sei que eu não sei como é que funciona esse o que que eles fazem para falsificar tão bem assim aí eles pegam e pintam e te entrega e você compra olha o sunburst falou olha madeira não tem como não ser madeira e leva embora e paga então assim e o outro foi um cara que comprou um Epifone custom um amigo meu falou Bruno realizei meu sonho comprei um Epifone custom só que ela tá com um problema peraí como que problema a o pivô da ponte que é cravado na no corpo toda hora que eu afino a misão ia lá ele começa a sair eu falei mas é muito estranho porque essas guitarras elas são bem feitas é difícil você conseguir pegar um instrumento desse que o pivô tá escapando da madeira né foi traz ela aqui para mim do jeito que eu peguei a guitarra na mão eu já vi que não era um Epifone entendeu o braço braço muito mal muito mal desenhado por exemplo você pega essa guitarra aqui isso aqui é uma ibanda japonesa ela tem o braço super projetado super projetado para você ter um desempenho sensacional entendeu você tem um conforto sensacional não trasteja nenhuma casa tudo muito bem alinhado todas as oitavas batem quando você pega uma guitarra dessa chinesa é totalmente diferente é como se você tivesse pegando qualquer guitarra aí sem marca sem prestígio nenhum entendeu é isso só que aí na hora que eu fui abrir a guitarra dele também que eu tirei o pivô para ver papelão também por dentro era papelão puro é pior que a outra ainda aí eu tive que recolocar madeira por dentro fazer um trabalho ali para poder segurar o pivô deu certo tudo mais enfim o cara comprou uma guitarra pensando que era um Epifone mas comprou a guitarra falsificada também não tem milagre é um dos assuntos que eu vou falar agora ele pagou mil duzentos reais na guitarra na época entendeu sendo que essa guitarra custava muito mais bem mais que o dobro então assim não não tem milagre então vamos começar agora com ter essas duas histórias para você ver que não é brincadeira que existe mesmo instrumentos de papel papelão papel higiênico tudo que você puder imaginar até espuma deve ter aí é o seguinte ó e como eu disse não tem uma fórmula não tem uma uma receita de bolo para você detectar se você não for um técnico o que você pode fazer é ficar esperto com alguns sinais detalhes por exemplo instrumentos com uma proposta muito boa entendeu por um preço muito barato entenda uma coisa meu amigo não tem milagre tá isso não existe não existe milagre nesse ramo eu fiz um vídeo também eu vou deixar na descrição não deixa de assistir esse vídeo a máfia dos distribuidores instrumentos musicais no Brasil isso eu falei porque eu tenho experiência tinha uma loja de instrumentos no Brasil minha loja não existe ex-loja agora tá com outro cara e é uma loja sensacional é enorme a loja eu ajudo com ele lá se eu vou passar depois eu vou falar sobre aquela loja para vocês verem e lá o instrumento de procedência assiste o vídeo da máfia do instrumento distribuidor da máfia dos distribuidores instrumentos musicais no Brasil e você vai entender porque você paga caro no instrumento entendeu vai lá e assiste vou deixar na descrição que que acontece você quando vai comprar um instrumento não tem esse tipo de milagre de você chegar na loja ou em qualquer lugar que é um instrumento barato e o cara falar que ele é bom para caramba cara isso não funciona lembre-se de uma coisa o Brasil é um país 100% eu vou falar não é 100% eu vou falar 90% corrupto porque quase 100% porque a corrupção no Brasil ela não tá só quando você vem morar no exterior que você vê isso ela não tá só nos políticos a corrupção tá nos produtos você vai comprar um catupiry no mercado dando exemplo de comida você compra uma bisnaga lá pensando que catupiry está espalhando maisena com água e não sei o que no teu pão entendeu o catupiry verdadeiro mesmo você não tá comendo aquilo é uma pura sacanagem entendeu coisas que você não encontra no exterior a mesma coisa acontece com o instrumento você compra um instrumento de madeira mas ele não é de madeira ele é de papelão e o peso ainda é quase igual você não percebe que o peso então saia fora dessas propostas e instrumentos que o cara fala para você olha por tantos reais você compra uma guitarra que é sensacional é boa é como uma fender não é tá não tô me referindo a tajima hein porque eu sei que a turma compara muito tajima com um fender aí no Brasil eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso outra hora mas não tô falando da tajima eu tô falando de outras marcas a tajima não é de papelão tem seus defeitos mas não é de papelão e aí o que que acontece você tem que sair fora disso não 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 tem não tem milagre a outra coisa é que todo instrumento que se preze hoje toda marca que se preze que tem um pouco de prestígio no mercado ela tem que ter um site na internet porque o site dela hoje é o catálogo dela entendeu não é como o catálogo do vendedor do logista que ele tem mas é o a porta de entrada para o cliente então por exemplo se você quiser essa guitarra aqui você vai no site da iguanes põe lá iguanes rg-550 de y ela vai aparecer lá você vai ver todas as especificações dela tipo de catador tipo de madeira vai ter tudo agora quando você procura por especificação de uma guitarra que não tem falou que tá mas pode ser contrabaixo ou outro instrumento não tem um site ou tem um site e omite informações tipo sair a madeira do corpo o cara não fala qual que é a madeira fala só qual é do braço que o braço provavelmente não vai ter como ser de papelão é ou ele fala outras coisas e não fala todas as especificações cai fora ele tá omitindo entendeu você vai comprar um negócio que você não sabe tá comprando aí cabe a você falar eu vou comprar e acabou eu não vou entendeu e lembre-se que quando você compra um negócio desse uma proposta muito barata dizendo que ela é muito boa você não só tá abrindo sua carteira às vezes dando o único dinheiro que você tem em troca de papel como você tá ajudando esse salafrário essa galera aí a destruir quem trabalha direito então não compensa não por motivos morais e motivos seu também do seu dinheiro financeiros e enfim não ser besta não compensa você comprar esse tipo de instrumento a outra coisa então eu falei da do site das especificações não tem coisa melhor do que você você vê as especificações do instrumento até porque se você vê o tipo de madeira você já pode pesquisar e saber o vou falar fazer um vídeo sobre isso depois também você pode ver os tipos de madeira e saber se a que tipo de timbre aquela guitarra vai ter mais ou menos devido a madeira que ela tem se isso não estiver no fabricante é porque não tem proposta muito barata não compensa você comprar porque você vai estar comprando guitarra de papel tenho certeza entendeu outra coisa instrumento falsificado você fala assim olha eu queria muito ter uma fenda que eu queria muito ter uma uma gibson queria muito ter uma ibanes prestígio top de linha então eu vou comprar da china porque uma custa 15 mil na china custa 1.500 olha meu amigo deixa eu falar uma coisa para você primeira coisa cai fora disso também entendeu porque você não tem que tocar com marca não é a marca que faz você tocar guitarra bem não adianta te dar uma guitarra é a que você sempre sonhou que você não vai tocar igual determinado artista entendeu é claro que uma guitarra que nessa daqui que é bem projetada é mais confortável mas não vai fazer de você um músico high-tech porque você tem essa guitarra essa é verdade e depois você comprar uma guitarra que não é a guitarra só tá escrito o nome piorou porque você não tá tocando com aquela guitarra está tocando só com o nome e no nome ainda é falsificado então nesse caso é o pior de todos você tá sendo consciente entendeu você tá comprando um instrumento pirata falsificado tá sendo colivente com esses caras e ainda tá dando teu dinheiro em troca de papel entendeu e não compensa você tá esse que esse caso é o pior de todos você comprar um instrumento por causa do nome entendeu não 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 que você que você sabe que não é verdadeiro assim mais uma vez eu falo não tem milagre isso tô falando dos casos das pessoas que vão comprar consciente que o instrumento é falsificado se você não sabe que ele é falsificado se atenta de novo a etapa número um que eu tava falando a proposta indecente que o cara tá te fazendo não tem como você comprar uma epifone comprar uma gibson comprar uma ibanes boa comprar uma guitarra top uma fender por um preço de guitarra é de terceira linha entendeu não tem como isso não existe ninguém vai te vender isso você conversa fiado principalmente a guitarra modelo Stratocaster que é mais fácil de falsificar entendeu onde o cara tira o logo põe outro logo e te entregue se você não conhecer os detalhes da guitarra você vai comprar sem saber então fique esperto com isso e por último por último já que eu falei do site para você ver as especificações para você sair fora de proposta indecente não comprar instrumento falsificado por último são duas vou falar vou terminar com duas mais duas etapas vai a penúltima você poderia entender que o instrumento não presta pelo som pelo peso mas isso é que eu te disse você teria que ser um técnico tá então eu acredito que isso não é para as pessoas que são que já são técnicos no assunto são pessoas que não entendem você chegar numa loja pegar um instrumento na mão também tem toda a pressão da loja né você não tá no teu quarto tocando do jeito que você tá acostumado com teu tinder na loja você pluga guitarra em qualquer amplificador sem paleta ou com qualquer paleta com um monte de gente te olhando você acaba não tendo aquela perspectiva do instrumento eu tô certo ou errado na verdade então assim você se você tem o conhecimento técnico é só você olhar o instrumento tocar pegar na mão você já vai entender você vai saber se presta ou não presta se você não tem leva um luthier da tua confiança na loja entendeu ou eu não sei se você é amigo do lojista local ali pede para ele deixar você levar a guitarra para o luthier ver ou leva o cara junto nem se tiver que dar 10 mil reais para o cara mas leva ele junto pelo menos você não vai se lascar no final entendeu leva o cara junto se você não tem conhecimento se você não sabe se você não achou site não achou nada e mesmo assim tá na dúvida lá é a única coisa é levar um cara que entende ou você leva um luthier ou leva um músico antigo mas deixa eu falar que você leva músico que entenda de instrumento tá não adianta ele tocar bem e não entender do instrumento você tem que entender do instrumento entendeu para dizer diferente não entender de música nem do instrumento leva e aí ele vai te dizer olha essa guitarra não presta é papelão papel higiênico sei lá o que sei lá se é compensado é mdf aí você leva um cara entendeu se você não não se você olhou o site tá na dúvida ainda se você achou que a proposta ainda é razoável você tá interessada mesmo nela mas não consegue detectar ao olho olhando assim e no tocar você tem que levar um técnico lá deixar deixar o dinheiro não existe uma forma entendeu a único jeito de você entender essa guitarra de papelão será de compensado o mdf de qualquer outra madeira que não seja uma madeira de instrumento sem ter conhecimento seria levando essa guitarra para casa desmontando ela onde tira chegando numa parte da madeira onde não tem acabamento e cutucando entendeu mas eu acredito que nenhum vendedor particular e muito menos um lojista vai deixar se desmontar a guitarra dele e cutucar ela entendeu então você tem que levar um técnico entende eu mesmo aqui se você me dá uma guitarra que eu não conheço ela por muito bem acabada é então é muito difícil você olhar para que tá glória isso não é madeira entendeu é muito difícil claro que é na maioria dos casos eu vou conseguir detectar mas você não conseguir detectar a única maneira é chegando numa parte que não tem acabamento que nem essa guitarra aqui nem olhando por dentro aqui não dá para ver que ela é acabada que também por dentro tem acabamento então teria que realmente arrancar o escudo olhar a madeira não é o caso que eu já sei que não é mas você entendeu o que eu queria dizer e você não vai conseguir fazer isso dentro de uma loja então leva um técnico com você tá segue essas regras não compra instrumento falsificado não compra instrumento com proposta indecente porque você vai se dar mal na maioria dos casos entendeu vai atrás primeiro não compra instrumento de China esses lugares que não presta essa é verdade não adianta você falar eu comprei uma não adianta deixar seu comentário aqui fala se eu comprei a guitarra na China e ela é boa para caramba ela pode ser boa para você mas não adianta você vir falar para mim que você comprou uma Gibson na China que é igual uma Gibson americana que não é entendeu agora se tiver falando para mim eu comprei uma uma Gibson na China porque a China a Gibson colocou uma fábrica na China aí é diferente eu não tô falando desses casos tá quando você compra um instrumento da marca original que nem eu tenho uma guitarra coreana ela é feita nos Estados Unidos e também tem a feita na Coreia essa feita na Coreia ela não é falsificada ela é verdadeira é diferente entendeu diferente eu não comprei a mesma que tava feita na China numa fábrica de fundo de quintal entende o que eu tô querendo dizer é isso então é isso segue essas regras não compre instrumento chinês falsificado não compre instrumento não tem especificação no site instrumento que não tenha é que uma proposta razoável que seja uma proposta indecente e se você não tem conhecimento leva um técnico com você na loja que você não vai se dar mal ok então é isso eu vou deixar aqui um grande abraço a todos eu espero ter ajudado com esse vídeo compartilhe esse vídeo não esquece deixar seu joinha entendeu senão o YouTube não vai entender que você tá gostando dos vídeos e se inscreve no canal por favor faz isso se você se inscrever no canal você não vai se dar mal tá bom um grande abraço fica todo mundo com Deus fui e aí e aí